Uma exorteia. A carregada com frio se tombou no início da tarde de ontem na SC458. A carreta carregada a pinzal e a osteia. O atarde de ontem correu ao meio dia e meia próximo à fazenda São Pedro. A carreta de Joaçaba descia um trecho íngreme da rodovia quando o cavalo mecânico se desprendeu do compartimento de carga. O container tombou as margens da rodovia e o motorista conseguiu levar o cavalinho mecânico até um local desabitado. Houve apenas danos materiais. Ninguém se feriu. O corpo de bombeiros e a polícia militar estiveram no local e orientaram o trânsito até a chegada da polícia militar rodoviária de Bicaré. O nome do motorista não foi divulgado.